O Alberto e seus efeitos especiais, paradoxo do aquário perfeito 2, aquarista raiz, que será isso, hein? Vamos falar sobre isso e olha, tem assunto, mas tem assunto, tem assunto, bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a você! Começa já com a voadora bem no peito assim, tá! Like! Se gostar, dedinho pra cima! Se não gostar, dedinho pra baixo, faz parte, compartilha, né? Passa pros amigos! Afinal de contas, o assunto de hoje é vasto, tem sido razão, motivos de muitas e muitas e muitas outras... Outros canais fazendo vídeo a respeito do assunto... Olha só, tá? Só pra vocês terem uma noção... E eu vou falar a verdade, isso aqui é um resumo de um apurado geral que eu fiz... De... Eu vou trocar esse banquinho, galera... Vocês me desculpem, tá? Mas ele tá balançando aqui... Eu já balanço pouco, né, Carlinhos? Carlinhos sabe que eu gosto de quando fico parado... Ele perguntou se tinha um... Um pino no meu banco, porque eu não parava... E a galera que não percebeu isso até agora... Deixa eu ver se... Ah, isso tá melhor! A galera que não percebeu isso até agora vai perceber que eu não fico parado mesmo não, pessoal! Né? No universo... Nada está parado! Uma vez que o zero absoluto é fictício! Bom... Aí, mas deixa os físicos de lado e vamos que vamos pra o que interessa! É isso? Vamos ver meu peixe! Curso básico de aquarismo... Sete horas e meia pra você não ficar patinando e ingressar no mundo do aquarista... De verdade! Tá? Além disso, Grupo VIP... Grupo Aquaristas, aqua show muito legal, muito bacana... E... Disponibilidade aí com 50% desconto para o curso básico... Especi de falar! Livro! Aquários Marinhos de Recifes de Corais... Montagem e manutenção... Edição de colecionador... 100% de aceitabilidade... Suplementos... A que... A cachoa... Cálcio... Bufa... Minésio... E o dedo de potássio... Carvão ativado... Sem fosfato... Excelente custo-benefício para o seu aquário... Nutrir... Com prudência... Responsabilidade... Luminárias... Luminárias... A que... Aquachoa... Aquela luminária híbrida... Você tá querendo com LED... HQI... Ou um belo de um trabalho feito por encomenda... Um projeto personalizado... Fala comigo... DDD 119-8648-8382... Ok? E pessoal, vamos começar lembrando a vocês... Domingo... Dia 17 de novembro... Cadê as inscrições? O pessoal... Começou... Não terminou... Todo mundo disse que ia... Mais de 30, 40 pessoas interessadas... Quando eu fiz a enquete... Cadê a galera? Vamos lá... Então vamos lá... Dia 17 do 11... Domingo... E dia 23 do 11... Sábado... No domingo... No Recife... Entre em contato com o Douglas... DDD 81... DDD 81... 9741-8972... E no... Em Maceió... Com o Jonathan... Da Peixes Marinho MZ... O Douglas é da Aquafish... Ok? AC Aquafish... Peixes Marinho MCZ... Jonathan... DDD 82... 9613... 1132... Vai estar na descrição do livro... Vai estar na descrição do vídeo... Aqui embaixo... E o que mais? Antes de mais nada... O vídeo é longo... Muito assunto... Mas eu quero ler aqui... Umas... Duas... São duas... Apenas duas... Dois comentários... A respeito da... Metodologia do sistema bacelar... O... Toscane Silveira... Comentou o seguinte... Estou há seis anos usando o seu método... E estou com um aquário que me satisfaz... Muito... Né? Semana passada... Encontrei um rapaz que desistiu do aquarismo... Marinho... Por usar as metodologias... Caras... E que tornam... E... Que tornam escravo... Do aquário... Valeu Alberto... Grande abraço... Muito obrigado... O Anderson Brás também... Começou comigo... Anderson escreveu... Alberto... Muito bonito... Quando você falou... Meu conteúdo... Não é para pessoas que sabem montar um aquário... Em uma garrafa de Coca-Cola... Mas sim... Para quem está iniciando no aquarismo... Mesmo eu que iniciei com você em 2020... E hoje... Estou seguindo outros métodos... Posso dizer... Que já não sou iniciante... Eu não deixo de seguir seus ensinamentos e suas técnicas no aquarismo... Porque nunca podemos esquecer nossas raízes... Mesmo que evoluamos... É isso... Seja na vida... Ou até mesmo no hobby... É isso aí Anderson... Fico feliz da vida com o seu comentário... Muito obrigado de coração... Tá bom... E aí eu fiz uma enquete... Lembra da enquete... Caderninha de enquete que tinha no colégio... No ginásio... Ensino... Segundo grau... É... Bacelar... Fala sério... Né Carlinhos... E aí a gente fazia enquete no caderninho... Com certo... Tem que ser na hora... Pois é... Eu fiz uma enquete com a seguinte pergunta... Na sua opinião... O que é o aquarista raiz... Né... Aquarismo raiz... E eu vou deixar a melhor resposta para o final... Eu fiz um grupo aqui de... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... As 10 respostas... E eu vou ler as 10... Deixando a última... Que eu considero a melhor resposta... A primeira diz assim... Aquarista raiz... Para mim é aquele aquarista... Que tem o seu método... De antigamente... E que faz ele funcionar... Aplicado até hoje... Bom conceito de aquarismo raiz... E ainda complementa... E pode funcionar melhor que alguns aquaristas modernos... E ainda... Questiona... Será que o Alberto é um desses? KKKK... Mais ou menos... O Alberto está nesse grupo mais ou menos... Aí o outro diz... Aquarista raiz... Em primeiro lugar... É aquele que gosta do aquário... Opa... Guarde isso... E tem por ele um gosto... Não só porque ele fica bonitinho na sala... Ou seja... Algo mais... Algo muito mais importante... Do que é um simples... Bonitinho... Que é o feio arrumadinho... Faz com que ele tenha aquele aquário... Né... Na sua casa... Excelente... Definição... É... O outro diz... Tem conhecimento fundamental... E não fica preso a esse monte de produto... E esse monte de equipamento... Que existe hoje em dia... O outro diz... Aquarista raiz... Sabe... O porquê aparece certos tipos de problema no aquário... E estabiliza... E procura estabilizá-lo... Sem adição de um monte de produto no sistema... Isso é a minha opinião... E não quero ofender... Ninguém que curte o contrário... Está dada a... Aí o outro deixa aqui... Aquarista raiz é o que não se deixa levar pelas modinhas... Mas analisa tudo para ver se compensa custo-benefício... Até mudar a sua metodologia... Muito bom... O outro diz um que é bem legal... Antes do melhor... É quando... Aquarista raiz é aquele que quando a coisa desanda... Aí ele faz aquele monte de testes a semana toda... E não dá certo... E aí na hora do vamos ver o que é que ele faz... PPA... Troca a água... E aplica o conhecimento velho... E resolve... Pode ser... Mas o melhor... O melhor vem agora... E esse eu faço até de dar nome aos bois... O Daniel Amiguini... Elidio... De São José do Rio Preto... Petinho de Badi Bacite... Onde eu sempre estou indo lá... E ele respondeu... Curto e grosso... Três orações... Caixa de vidro com pedra porosa... Bombinha de ar... E alguns tricogastros... Gente... Eu não sei vocês... Mas eu fiquei imaginando a cena... Porque eu já passei por isso... Depois do Beta... Eu demorava lá no Recife... Bairro do Cajueira... A galera aí do Recife... Da Grande Recife... E eu lembro que o meu aquarinho pequenininho... Quando eu tive dinheiro para comprar a primeira bomba de ar... A bicha fazia um bar... Dos infernos... Aquilo parecia uma fábrica de prédio... E havia no... Perto de onde eu morava... Coisa de uns 500 metros... Talvez... Um pouco menos... Um pouco mais... Um córrego... Lá no Cajueiro... Fazia divisa com o Bibiribe... Na região do Recife... E eu lembro que... Nesse córrego tinha... Tinha bastante camarãozinho... Pitú... E tinha tricogastros... E eu coletava... Eu fazia... Coletava... Levava para casa... E botava lá para rio... E era exatamente isso... Era exatamente isso... Era uma caixa de vidro... Uma mangueirinha com a ponta porosa na frente... A pedrinha porosa... Às vezes na época... Aliás... Não era nem pedra porosa... Era de madeira... A gente começou com a de madeira... Excelente para skimmers... Existem skimmers... Com isso aí... Que meu amigo... Funciona... Muito bem... Impressionante... Como isso é... Um mecanismo... Eficientíssimo... Para formar microbolha... Mas isso é assunto... Para outra hora... Se vocês quiserem... A gente faz um vídeo sobre... E... Tricogastra... E os tricogastra... E tricogastra é aquela coisa... Morre... Vive até no vinagre... Você pode botar o bicho no vinagre... Ele não morre... Mas... Isso é o verdadeiro aquarista raiz... Mas aí eu fui... Num grupo... Onde... As respostas foram baseadas... Em alguns... Vídeos... Em alguns... Posts... Que foram... Como é que fala? Publicados... Na ocasião em que ele estava fazendo isso aqui... E eu vou aproveitar... Já em cima... Disso que eu vou ler... A respeito do que é de fato... Resumindo... O que é um aquarista raiz... Para... Assinar embaixo... Concordar... Concordar mais ou menos... E discordar em cima daquilo que foi dito... Tá? Então... Diz o seguinte... Que o aquarista raiz... Faz quarentena... De maneira sagrada... Em seus peixes... Antes de colocarem no tanque... Perfeito... O aquarista de verdade... O aquarista raiz... Ele não arrisca... Colocar um peixe dentro do aquário... Sem a devida quarentena... Ah... Mas eu fiz... A loja disse... Que fez esse peixe... Vem de um amigo... E esse amigo tem... É difícil... É complicado... Mas... Tem que ser feito... Porque vai chegar... Com essa questão... Vamos chegar naquilo que eu chamo... Da minha definição de aquarismo raiz... Tá? Da minha definição de aquarista raiz... E... Isso é um fato... O aquarista verdadeiro... Que ama... O seu aquário... Seus peixes... Seus animais... Faz a quarentena... Segunda coisa que ele deduziu... Estuda muito... E tem conhecimento teórico... Claro... Porque estuda muito... E sabe... Que não é porque muita gente fala... Em fórum... Em grupo... Internet... Em TikTok... Tudo mais... Que aquilo é certo ou errado... Tá? Nós... Mais antigos... Nós temos um poder... Por consequência de muitos estudos... Isso... Eu posso não ser um bom aquarista... Eu posso nem ser um aquarista raiz... Mas... A gente desenvolve... Uma... Uma capacidade de selecionar... O que vale a pena... Passar na peneira... E o que não vale... Então isso é uma coisa que o aquarista raiz tem de verdade... Segunda coisa... Assina embaixo... Terceira coisa que ele fala... Está sempre atento ao que há de conhecimento em tecnologias novas... 100% concordo... Concordo... A peneira... Vou usar de novo o mesmo termo... Para saber se aquilo que surgiu de novo ou não... Se enquadra... Nessa questão de... Testar coisas novas... Então... Aqui há uma ressalva... Estão sempre atento ao que há... De conhecimento em tecnologia nova... Sim... E estão dispostos a tentar essa nova tecnologia... Não... Nem sempre... Deixa eu fazer uma parte aqui... O primeiro passo é... Existe uma... Uma iluminação... Que funciona... E que é... Melhor... É mais econômica... É... Tudo... Tudo que tem de melhor... Ela é muito melhor que essa outra... E surgiu uma outra... Que é menos... Eficiente... Não é tão boa quanto... E custa... Muito mais... Está fora... A gente nem testa... Existe uma... Que funciona... E aí apareceu outra... Que... É o mesmo preço... Ou um pouco mais caro... Mas tem algumas vantagens... Ilumina melhor... Desenvolve melhor... Economiza mais energia... E custa 10%, 5%... Vai... Economiza energia... Economiza médio e longo prazo... É um bom negócio... É... Até 30%, 40%, 50% mais caro... Agora... Economiza energia... Mas custa 10 vezes mais caro... Está fora da lista... Do verdadeiro aquarista... A não ser que ele tenha dinheiro... Aí é questão... Unem algumas coisas... É um aquarista... Raiz... Estuda... E tem... Dinheiro para falar... Não... Vou usar... Vou testar... Eu quero... É mais caro... Mas eu posso pagar... Então... Há uma ressalva nisso... Mantém nutrientes baixos... Isso é consequência... O aquarista... O bom aquarista faz isso... E isso... Eu subentendo que ele disse nutrientes... Não se diz respeito aos ruins... Porque os bons nutrientes... Obviamente... Não pode estar baixo... Tem que estar no ideal... Ok? Possui no break... Ou geradores de energia... Backup... Ou alguma coisa do tipo... Sim... Sempre... A gente sempre tem na gaveta... Embaixo no santo... No novo guardado... Um sistema... Para recuperação de energia... Recentemente... Eu vi um vídeo... De um aquário maravilhoso... Acho que é da Help Reef... Onde ele mostra... Ele mostra... Um aquário de SPS... Espetacular... Eu mandei até... Para o amigo nosso... Um SPS lindo... Crescendo maravilhoso... E o aquário... Infelizmente... Teve uma falta de energia violenta... Ele perdeu tudo... Perdeu tudo... Prejuízo... O aquário de um metro e meio... Lotado de acroporas... De etnoporas... De seriatoporas... De... Montíporas... Enfim... Um bioma maravilhoso... E perdeu tudo... Então... Sim... Backup... Assine embaixo... Fazem muitos testes... Mentira... Conhece e controla os parâmetros da sua água... Conhece... E controla... Sim... Mas pelo conhecimento adquirido ao longo dos anos... Não às custas de muito teste... Aliás... Quanto mais raiz o aquarista fica... Quanto mais experiente... Menos teste ele vai... Ah... Aplicando... A não ser que ele seja vítima do que nós vamos comentar aqui durante o processo... Né... Do leitor... Ou seja... O conhecimento dele... Está vinculado a algumas coisas... Então... Isso aqui... Eu discordo 100%... 100%... É porque você não faz teste... Mentira... Eu não sou contra teste... Já falei isso um monte de vezes... Eu não sou contra teste... E assiste meus vídeos que vocês vão entender... Tá bom? Então não... O aquarista raiz não faz muito teste... Usam sal de marca mediana... Barata... E sal nacional... Mentira... Mas a maior mentira... O maior absurdo de todos os tempos... Pessoal... Na palestra que eu vou fazer... Sobre água... Eu vou ter uns... Tem uns 4 ou 5 slides... São 60 slides... 2 horas... 3 horas de palestra... E eu vou ter... Uma parte da palestra vai ser relacionada a essa questão... De sal... De qualidade de sal... E eu vou apresentar... E vou desafiar quem tiver presente... A fórmula... Eu consegui... Com os fabricantes... De sais... De sal importado... E consegui... De sal nacional... E eu vou mostrar a fórmula de cada um deles... O percentual de cada um deles... E eu quero ver como é que vai ficar essa situação... É um absurdo... O que falam aqui... A fórmula química que está na embalagem... Ela nem precisa fazer isso... A fórmula química que está na embalagem dos sals... Dos principais sais... Perdão... Já vai mostrar a equiparidade... A equivalência... Tem muita... Muita coisa envolvida nisso... Que se chama... Dinheiro... É muito mais lucrativo para uma empresa vender um sal de 60... 70... 80... 100 reais o quilo... Do que vender um sal de 25... 30 pau... Não tem o que discutir... É só... E... Muitos aquaristas... Inclusive eu... E alguns até comprovaram... Já fizeram o teste... Preto no branco... Montaram aquários com... Corais duros... De grau de dificuldade... Maior... E... Com sal nacional... E o resultado após um ano... Está na internet para quem quiser ver... O resultado foi positivo... Não houve nenhum problema... Absolutamente nenhum... Eu tenho... Inclusive... É... Amigos meus... Clientes meus... Que usam sal... Sal nacional... Veromar... É um deles... E que o aquário está espetacular... Está maravilhoso... Não há o que dizer sobre sal... Então a única razão... De usar um sal mais caro... É outra razão... Que nós falaremos no decorrer disso aqui... Não sei se o vídeo vai ficar logo... Mas... Sinto muito, meu querido... Usar... Só sal de primeiríssima linha... Isso é uma bobagem... Que a gente ensinou isso... Que a gente falou isso... Se você tem isso na cabeça... Faz ICP com frequência... Até da água... R-O-D-I... Não... Aquarista raiz não faz isso... Eu posso dar a lista... Se vocês quiserem... Né... No meu WhatsApp... Fala comigo no WhatsApp... De algumas... Aquaristas raízes... Que não vão fazer ICP... Principalmente na água doce... Né... Então... Não é verdade isso... Etc... 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 Não... Não é verdade... Bom... Aí... O que que restou pra gente? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou ler algumas coisas... Alguns comentários... Alguns estudos... Algumas... Sabe? Pra gente ir se posicionando no meio dessa conversa toda... Primeiro lugar... Corais comuns... É... Não são corais fáceis... Tá? Corais comuns... São aqueles que todo mundo tem acesso... Eu tô cansado de ver aquários recém montados... Cheio de corais... De... Baixíssimo nível... De dificuldade... O cara coloca uma quênia... Coloca... Um... Algumas colônias de zoantes... Palitoas mais resistentes... Ricordias... Mushrooms... Coloca... Sei lá... Orelha do elefante... Que é um coral bem resistente... Que mais... Enfim... E... Não vai pra frente... Não vai pra frente... Não é assim... Ah... Foi mais ou menos... Não vai pra frente... O aquário não desenvolve... Eu tô com um cliente... Que é o quadro típico disso... O aquário... Os corais dele são todos desse grupo... Ele tem um aquário de 60... 50... 50... Acho que é isso... 50... 40... 50... São 120... Cento e poucos litros... Ele foi numa loja... E o lojista vendeu uma luminária a roupar... Pra ele... Pode pôr... Olofotes... Vai iluminar seu aquário... Essa luminária é top... 1.300... 1.600... Eu não sei quantos mil ele pagou nessa luminária... Pôs no aquário... Pra um ano... Tá em consultoria comigo... 30 watts... Quer dizer... Ele ilumina aquela bolinha de 30... O aquário tem 50... Tem 60... 15 centímetros pra lá... 15 centímetros pra cá... Já era... 15 centímetros pra trás... 10 pra trás... 10 pra frente... Já era... Porque, meu... Não vai... Mas de importante... Não é a potência... É o par... É, né... Mas o... A quantidade... Tá ligada à qualidade... Isso qualquer aquarista raiz... Que estudou... Vai saber falar isso pra você... A luz... Ela depende de duas coisas... Você pode pegar a melhor luminária do mundo... Vai iluminar um aquário de 1 metro... Ela é perfeita... Ela tem o par ideal... A profundidade do aquário é 40... Ela foi feita com um aquário de 50 centímetros... Aí você... Pra pegar o aquário todo... Você levanta... E fala o máximo dela de rendimento... É a 30... 40 centímetros de altura... Você põe ela a 40 centímetros de altura... Não vai ter luz lá nas bordas... Então a quantidade de luz é importante... Sim... A quantidade é importante... A forma como essa luz é distribuída... Portanto, o aquarista raiz que estudou... Não vai ser enganado... Porque foi isso que o lojista fez... Ele enganou o cliente... Em nome de vender... Ele enganou o cliente com a luminária cara... Que não vai atender o seu projeto... Ok? Então... Essa geração... Segundo a geração... A geração Z... A geração do LED azul de hoje... Eles usam... Vocês usam... Acabam usando termos pejorativos... Sabe? E o termo aquarista raiz... Refere-se aos aquaristas raízes... Ou... Coral... Carne de vaca... Um termo que por sinal... O Alex Correa foi muito feliz... E me chamou a atenção... O Alex Correa puxou a minha orelha... Porque eu falava... O Alex Correa... Ele não fala mais isso... Não existe isso... Você está menosprezando a vida... E eu estou menosprezando a vida de Deus... Aqui tem vida de Deus... Em cada... Pela sim... Em cada pólipo... Em cada azul de chantela... Né? Então isso não é... Coisa à toa... Carne de vaca... Então... O termo pejorativo é uma forma comercial... De inflar... Inflamar... O ego dos aquaristas... Que são mais abastados... Financeiramente falando... E esses aquaristas... Eles costumam esquecer o seu verdadeiro eu... Né? Então o aquarista raiz... Ele é... Analoga... Ele é associado... Ao antigo... Ao velho... Ao ultrapassado... Aquilo que só cria... Carne de vaca... Né? Ao passo que... O aquarista atual... O aquarista novo... Nutella... Alguns até brincam, né? Esse é o tecnológico... Esse é o avançado... Esse aí... A ciência estudou por ele... Ele não precisa estudar... Porque... Um grupo de cientistas... Que fabricam uma luminária... Sabe? Que é top... Eles testaram... Eles fizeram vários experimentos em laboratórios... Vocês acham mesmo... Que um sal famoso... De uma marca qualquer... Que fabricam a média... De uma... Duas... Três... Cinco toneladas de sal... Para vender para o mundo inteiro... Eles fazem a análise... De 100% do seu sal... Para ver se está tudo ok... Se não perdeu nenhuma propriedade... Existe uma coisa que se chama... Teste de amostragem... A cada uma tonelada... A cada cinco toneladas... Trata um pouquinho... A taxa de amostragem... Faz o análise laboratorial... Os parâmetros estão mais ou menos... Por quê? Porque nós estamos falando de coisas... Que são colocadas em parte por milhão... Alguns elementos traços... Olha os elementos... Eles são colocados ali... Em parte por milhão... E o controle... Industrial disso... Saia muito mais caro... Se fosse fazer... Uma verificação... De amostragem... De 100% sem amostragem... Uma verificação total... Alberto... Você está querendo dizer então... Que os produtos vendidos... Mesmo de igual qualidade... Não cumprem o que promete... Tire suas conclusões... Tire suas conclusões... Principalmente... Num mundo como é... A indústria... Chinesa... A indústria... Entre aspas... O tal capitalismo selvagem... Não é assim que as coisas funcionam... Infelizmente... Não é assim... Por isso... Que determinados... Produtos... Suplementos... PA... São PA... Só na embalagem... Por isso... É necessário... Você adquirir... Um produto... PA... Por exemplo... De uma fonte... Realmente... Segura... Que se der problema... Você comprou na farmácia... De manipulação... Você usou esse produto... No seu aquário... Mataram... Morreu os seus corais... Morreram os corais... Se tu voltar na loja de manipulação... E falar... Eu usei esse produto no meu aquário... E morreu tudo... Meu amigo... Isso não é pra aquário... Isso é pra uso humano... Já era... Meu amigo... Já era... Agora... Quando você compra um produto... PA... Uma embalagem... Ensinando você... A pôr no aquário... Aquele produto... Tem um selo... Um certificado... Que foi dado... A quem embalou... Que se responsabiliza... Pelo seu aquário... Aí as condutas... As manobras são outras... Entendeu? Então tem muita coisa em cima disso... Então... O termo... Não é adequado... E não está associado ao velho... Mas está sim associado ao experiente... Tá? Então o verdadeiro aquarista... Ele sacrifica aquilo que ele tem de mais importante na sua vida... O que você tem de mais importante na sua vida... E que eu estou aqui sendo... Mais imensamente... Por que eu falo muito obrigado a você... Em toda abertura... Em todo fechamento... Porque você está dando pra mim... Doando pra mim... Gratuitamente... Aquilo que você tem de mais precioso... Aquilo que não volta atrás... Em hipótese alguma... Na sua vida... Tempo... Muito obrigado pelo tempo que você está me dando agora... Sabia? E é isso que o verdadeiro aquarista Raiz faz... Ele para... Ele ouve o Alberto Bacelar... Do Alberto Bacelar... Ele ouve o sistema... Ele estuda... O sistema Bacelar... E fala... Sim... A isso... Não a isso... Alberto... Por que isso... Ah, entendi... Olha, eu continuo não concordando... Eu prefiro fazer do outro jeito... Esse é o aquarista... Agora aquele que fala... O Alberto... Alberto... Não segue esse cara... Esse cara só fala bobagem... Mas por que? Você viu os vídeos dele? Não... Me falaram... Eu nem assisto... Eu nem assisto... Eu vou perder meu tempo... O lojista... Falou que... É perdendo de tempo... Não segue esse cara não... Jaube é ultrapassado... Hqui é ultrapassada... Watt por litro... É ultrapassado... Quilos de rocha por litro... É ultrapassado... Cai tudo aqui... Com licença... Obrigado por esses segundos a mais... Que eu fiz... Você ficar aí... Porque eu fui pegar a folha... Então isso... Não é aquarista... Isso é... Não sei... Tá bom? Então são essas coisas... São essas horas preciosas... Que o aquarista tem... Que ele traz pra mim... É o mais importante... E o verdadeiro aquarista... Ele faz a manutenção... É esse que é o verdadeiro aquarista... Ele faz a manutenção... Ele é rico... Ele é milionário... Mas ele molha a mão... Ele molha a mão na água salgada... Entendeu? Porque ele curte o aquário... Sabe aquele cara que tem cachorro... E tem nojo de pegar o cocô do cachorro? Aquele cara que tem cachorro... E nunca escovou... Nunca deu banho no cachorro dele... Porque o cachorro morde ele... O cara que tem cachorro... Isso não é um dono... Isso não é um tutor de um animal... Ele não gosta de cachorro... Ele não gosta... Ele tem nojo... Nojinho desse cachorro aí... É... Cocô... Hum... Dentista que tem nojo de saliva... Eu fui professor de faculdade... Três anos, gente... De odontologia... Eu dava aula de prótese... E que na hora de fazer a moldagem... Aquela... Cororó... Amorginato... Silicone... Aquilo vai pra garganta... Quantas vezes eu puxei aquela moldeira... Com um pouco... Pedacinhos de... Sopa magia... Pedaçuda... Restinhos de... Arroz... Feijão... Carninha... Grão de... De semente... De... Que proxão velho... Mas é... Eu tirava o cara vomitava... Fica tranquilo, meu amigo... Pega aí... Pegava... Auxiliar... Ela me... Ela me olhava... Auxiliar me olhava... Não olha, né... Até hoje acontece... Esse é o verdadeiro dentista... Mas eu tive... Eu dei aula pra aluno... Que eu mandei o cara fazer moldagem... E na hora da moldagem... Tava com muita saliva... Você precisa secar a cavidade... Antes de moldar... Porque a saliva altera o molde... Ai... Aí eu chamei o cara assim... No cantinho... O aluno... Falei... Foda... O que aconteceu? Aí que eu tenho nojo... Cara... Na época... A gente não tinha essa questão... De ser... É... É... Politicamente... Incorreto... Não tinha... Eu falei... O que você está fazendo aqui, rapaz? Aí a Alberto... O que você está fazendo aqui? Você é dentista... Dentista com nojo de saliva... Você está no segundo ano de faculdade... Primeiro contato com o paciente... Você vê que tem nojo de saliva... Você precisa dar um jeito nisso, filho... Ou então muda de profissão... Vai ser engenheiro... Protege... Sei lá eu... Você precisa dar um jeito nisso... Quando esse cara se formou... Ele estava no segundo... Terceiro ano... Quando ele se formou... Ainda dava aula... Pois ele foi... Na colação de grau... Naquela coisa de participar de cerimônia... Ele foi lá... Ele foi falar comigo... Alberto... Obrigado... Você... Chacoalho... Sabe aquele chacoalhão? Roda! Tira a mão da minha cadeira... TBC... Né? Entendeu? Então... Eu estou cansado... Existe um aquário aí... Muito famoso... Muito grande... Eu nunca vi o dono desse aquário... Tem um monte... Centenas... Dezenas de vídeos dele... Em fases de manutenção... De poda... Cortando coral... Como é que muda de um lugar para o outro... Eu nunca vi esse cara botar a mão dentro do aquário... Claro que tem dinheiro... Manda fazer... Isso não é um verdadeiro aquarista... Então ele faz a limpeza dos organismos... Ele faz a quarentena... Ele gosta de suplementar... Ele gosta de fazer TPA... Poda do coral... Verdadeiro aquarista... Ele faz TPA... Precisando ou não precisando... Ele faz TPA... A TPA... Como eu sempre costumo dizer... Para quem estuda... Ela é feita... Pouco... Olha... Hoje eu faço um pouco mais... Porque eu dou de presente... Mas eu cheguei a fazer... O João Basso... O João Basso faz TPA... Uma vez a cada oito... Dez meses... Um pouco... Água natural... Dez por cento... Sempre usou água natural... Água natural... Fazia TPA de dez por cento... Nas águas dos aquários... Aquários maravilhosos... O Basso tem experiência vasta... Maravilhosa... Né... E... Aquários sem esquina... Eu até tinha falado... Tem um vídeo meu que eu falei... Que o Basso fazia aquários sem esquina... Eu li... Na ocasião... Desatento... Não é verdade... Ele tem... Ele faz... Ele mantém aquários sem esquina... Então assim gente... É... Muito cuidado... Mas muito cuidado... Com você... Que se acha a última bolacha do pacote... Quarenta anos de aquarismo... Cinquenta anos de aquarismo... Não é... Tão pouco assim... Vale a pena... Né... E vou te falar... Né... Num dos principais grupos que eu participo... Recentemente... Falaram o nome... Ah... Eu sei o Sérgio... Sérgio Gomes... Quem que é esse cara? Tem gente que não conhece... Os... Os nomes... As raízes... Do aquarismo brasileiro... Primeiro livro de aquarismo do mundo... Do Brasil... Foi feito pelo Sérgio Gomes... Como é que você é aquarista e você não sabe isso? Não... Mas eu sou aquarista de seis meses... Ah... Que seja... Mas você tem um ano... Dois anos... Três anos de aquarismo... Esse cara que falou... Que perguntou quem era Sérgio Gomes... Ele tem... Muitos anos... Muitos anos... Tá... É uma pessoa conhecida... No mundo do aquarismo... Mas só vende produto... Só vende... Não... Ele não forma... Ele vende... Ele quer vender... Então... Parece que quanto menos você aprender... Melhor... Porque se compra... Morre... E ele vende mais... É isso? Isso é o verdadeiro aquarista raiz? E ele considera-se um aquarista raiz? Tá... Então tudo isso... É... Que o aquarista raiz faz... Ele não faz com o sentimento... De calvário... De... Sabe? Ele tem até... De trabalho... Eu não lembro agora... Mas acho que era trabalho... É trabalho... Era um homem... De uma... Cruz... Em X... Que prendiam... As pessoas para torturar... Por isso daí vem o nome trabalho... Ou era trabalho... Ou é algo parecido com esse termo... Aqueles que conhecem a semântica da palavra... Se puder me ajudar... Põe nos comentários... Eu trago no próximo vídeo... E... A gente... Sabe? A pessoa... É... Associa o trabalho... A algo ruim... A algo... A uma tortura... E o verdadeiro aquarista... Quando o cara chega para mim e fala... Se dá muito trabalho... Eu falei... Dá muito trabalho o quê, filho? Alimentar seus peixes corretamente... Monitorar os parâmetros do seu aquário... Providenciar um sistema de regulagem de parâmetros... Regular a temperatura... Limpar os vidros... Fazer uma TPA esporádica... Seis meses... Se for o caso de um aquário estável... Sete meses... Seja uma vez por ano... Fazer uma TPA... Eu acho muito pouco... Mas enfim... Vai da sua experiência... Podar os seus corais... Conforme eles... Está aí, né? Está vendo aqui? É o buraco... Procura... Compara com o vídeo aí... Da risofora mangue... O vídeo anterior... Tirei tudo... Tirei tudo... Isso aqui eu vou lotar de coral... Estou trocando as bombas de circulação... Aqui tem 36 mil litros hora... Que é 30 vezes... 30 e poucas vezes o volume do aquário... Tem 700 litros... U... 37, 21... Eu precisaria de 25 mil litros hora... Ele está com 30... Eu vou passar para 52 mil litros hora... Para poder melhorar... Agitar mais isso aqui... Estou repaginando um sério de coisas... Entendeu? Então você tem... Tem que fazer... Tem que limpeza dos vidros... Limpeza da luminária... Limpeza do aquário... Higiene do SAMP... Dentro da metodologia que você escolheu... Tá? Então... O verdadeiro aquarista, gente... Ele não assina... Embaixo de mentiras... Só porque aquilo vai trazer benefício financeiro para ele... Eu recebo constantemente ainda... Agora parou, né? Porque o pessoal... Teve aquela rotatividade das empresas... São sempre os mesmos... Tá? E me ligava constantemente... No início do meu canal então... Foi uma chuva... Eu poderia estar... Ganhando 10 vezes o que eu ganho hoje... 10 vezes... Talvez mais... Tá? Mas queriam que eu fizesse propaganda de coisas que eu não acredito... E não porque eu sou teimoso... Não porque eu sou ultrapassado... É porque eu estudei... E eu vejo que eu não vou fazer você gastar mais... Sem necessidade... Para se ter um aquário bonito... E... Tudo bem... Esse aquário pode ter um monte de defeito... Mas feio ele não é... Tá? Feio ele não é... E principalmente um aquário onde você coloca acropora... Que eu pus aqui... Aqui tem uma... Duas... Três... Quatro... Tem quatro espécies de acropora que eu pus pequenininha... Uma delas já está comendo a rocha... Está crescendo... Então não... Não é um aquário ruim... Não é um aquário com qualidade ruim... Bichos que estão comigo... Como eu já falei há 30 anos aqui... Palhaço que está comigo há mais de 13 anos... Não pode ser um aquário ruim... Né? Então... Esse verdadeiro aquarista... Ele não vai trocar... Aquilo que ele vê que funciona... Que dá certo... E vai trazer o aquarismo a um número maior de pessoas... Porque ofereceram o patrocínio de um produto que ele sabe que é desnecessário... Entendeu? Se isso resolve com mil reais... Por que eu vou usar outra coisa... Mentindo... Diminuindo... Vocês querem um exemplo prático disso? Fácil? 700 reais... Com reator eletrônico... Mil reais... Mil reais... 150 watts com reator eletrônico... Tá? Você vai comprar uma LED de 150... 160 watts... Se for da época do Alberto... 3 pau... 3 pau e meio... Tá por aí... Se for uma hidra da vida... 8 pau... As sete laicas... As hidras... Vende... Vende... Dá mais lucro vender essa de 800... Ou dá mais lucro vender a de 8 mil... Fala pra mim... Você é lojista... Quantas você quer... Você vai ter que vender 10... Dessa... Pra dar o lucro... De uma... Daquelas... Hã? Aí você vai na loja que vende a cara... E diz... Mas cara... Tem uma HQI de 150... Ó... Ela aquece muito... Ela gasta muito... Você tem que trocar a lâmpada de 6 em 6 meses... E... Mentiras... 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 E muitas vezes... As mentiras... Não fabricam mais... Muitas vezes as mentiras estão associadas... A uma coisa importantíssima... A pessoa aprendeu daquele jeito... A lojista aprendeu daquele jeito... Ele realmente tem... Homens... Cientistas... Que trabalham pra empresa que fabrica LED... Né? Claro... Óbvio, né? O cara que fabrica HQI... Vai falar a mesma coisa... Por que será? Ele trabalha pra empresa que fabrica LED... E vai dizer... Que... Contrapassado... Que a HQI não existe mais... Que gasta muita energia... Porque uma lâmpada de 105... Ah, mas o arrendimento... Assiste as 4 horas e meia de aula... É uma aula... Uma entrevista que eu fiz com o Alex Corrêa lá do Havaí... Falando de HQI... Falando de iluminação... 4 horas e meia... Informações preciosíssimas pra você que ainda acredita em mentira... E isso vale pra testes... Isso vale pra bombas... Isso vale pra um monte de coisa... Resumindo, Alberto... O aquarista raiz do estilo Alberto é contra tecnologia? Não... Absolutamente... Aliás, algumas coisas relacionadas à tecnologia... Melhoraram e muito... Uma delas... Que eu acabei de falar... É o sistema de circulação... Hoje nós temos bombas... Que simulam onda... Wavemakers... Maravilhosos... Não aquecem a água... Pequenos... Excelente vazão... Baixa potência... Com muita vazão... Com muita força de expulsão da água... Ou seja... Isso... A tecnologia... É uma das coisas, por exemplo... Que trouxe muito bem... Qualidade dos vidros... E o cara faz tudo isso muitas vezes... Porque ele tem dinheiro... Ele quer pagar mais caro... E ele acha que aquilo é uma forma... De ele se isolar... O tal ego... Dos restantes do aquarista... Que é um exemplo... Outro exemplo... Além da HQ... Vidro... Extra clear... É o pior vidro que existe... Para você fazer o seu aquário... Por quê, Alberto? Porque o que dá resistência ao vidro... É o ferro... Quanto menos ferro... Mais transparente... Menos resistência... O vidro extra clear... Você pega uma ponta de um prego... Ou uma grão de areia... Aragonita... E você passa aqui... Vai ficar o cabelo... Vai ficar riscado... O vidro incolor... Que ele não é o vidro branco... O branco tem aquele esverdeado... Mas existe o incolor... Alguns chamam de clear... É ótimo... É metade do preço do outro... E não risca tão fácil... Não risca tão fácil... Mas... O cara tem dinheiro... E a loja tem mais lucro... E aí o cara... Vende... Você quer o extra clear... Quero... Está vendo... Sabe... E existem muitos outros exemplos... Até antiéticos... Que se eu for falar... Aqui vem o terceiro motivo... Que leva... É o ganha-pão... O LED... Vender luminárias LEDs importadas... Caras... Vender vidro extra clear... Vender... Cascalho... Substrato... Está aqui... Substrato... Já vem... Com... Esporos de bactéria... Que não sei o que... Gente do céu... Isso aqui eu falo direto... Nos meus vídeos... Você tomou um corte... Ok... Você vai na farmácia... Fala... Me vende bactéria... Para eu contaminar... E amanhã eu volto para comprar... O anti-inflamatório e o antibiótico... Existe isso? Não... Você jogou aqui... O seu cascalho... Virgem... Corou tudo... Está virgem... Que seja a ampola... O macrobiótico... Perdão... Que seja o camarão morto... Que seja pedaços de rocha... De aquários já antigos... Maturados... De dois, três, quatro, cinco anos... Que seja a água do mar... Recém-colhida, natural... Já vem com as bactérias... Que você precisa... Por mais esporo... Por mais que aquilo tenha... O aquário vai precisar... Do seu período de maturação... E o aquarista raiz... Sabe disso... E aquele futuro aquarista raiz... Estuda... Pesquisa... Lê... Sabe quem é... Alberto Bacelar... Roberto Benadai... Sérgio Pantaleão... Sérgio Lomes... Barraque... Tiago Barraque... O verdadeiro aquarista raiz... Ele sabe... Perdoe... O João Basso... Meu Deus... Esqueci do João... Ele conhece... O Chey... Ele conhece... Ele conhece... Vários nomes... Porque... Ele é raiz... Ele é o futuro... Ele está bem... Ele é aquela muda... Que foi colocada num terreno... Fértil... Que... Brotará... Ele não engole... Esse cliente meu... Que comprou agora a luminária minha... E tinha comprado essa roupa... Ele está indignado... Ele está indignado com a loja... Porque é uma loja grande... Eu falo... Alberto... Assim... É um absurdo as coisas... Eu já gastei muito com esse aquário... Muito... Só de coral... Dava para montar dois aquários... Peixe que morre... Sabe... Então... O aquarista raiz... Ele não se vende... Ele não vive de mentiras... Porque isso... Envolve... Como eu falei... Uma questão social... É o sustento de muita gente... Essas mentiras que são propagadas... Às vezes... E na maior parte das vezes... Infelizmente... Ela não é propagada... Porque a pessoa que está vendendo... Sabe que é mentira... E mesmo assim... Continua... Ele realmente acredita... Naquilo que ele está falando... Naquilo que está vendendo... Porque ele vê o resultado... É o resultado positivo... Então ele pega um coral... Mais delicado... Mais difícil... Coloca no sistema... Da que ele está preconizando... E aquilo dá certo... E o que é que ele faz? Siga a risca... E você tem dinheiro... Mas aí vem aquele outro... Que não tem o mesmo dinheiro... Infelizmente por enquanto... E não quer esse aqui... Não... Mas mesmo assim... Porque... Você não tem dinheiro... Você não monte ao seu aquário... É certo até um certo ponto... Então essa questão social... É complicada... Mas o verdadeiro aquarista... 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 Né... Ele não vive sem aquário... Com ou sem dinheiro... Ele vai ter aquele que o dinheiro dele pode comprar... Com responsabilidade... Mas ele vai ter... Ele não vai ficar arriscando ter um aquário de 2 metros... Que nem eu tenho agora... Eu estou com um aquário... De 2 metros... E aquele em L... Para baixo... Eu esqueci o termo... Agora tem um termo em inglês que usa... Esqueci... E esse aquário... Ele tem na parte mais profunda... 1 metro... E na parte mais rasa... 50 centímetros... Tá... E venderam para ele... Um monte dessas luzinhas de Natal... Lampadrinha de Natal... Principalmente na região de 1 metro... Botou a mesma luz... E é... Adivinha né... Não está indo nada para frente... Então o verdadeiro aquarista... Ele não fica sem o seu aquário... Ele dá um jeito... Mas ele diminui o tamanho do aquário... Porque quando eu passei para ele... O que ele precisa de luminária... É uma aquário de 2 metros... Ele falou... Não... Mas espera aí... Eu gastei... Eu gastei... Metade disso... Não... Você não gastou... Você jogou dinheiro fora... Aliás... Você gastou mesmo... Gastou... Eu gasto... Sem retorno... O único... Se você for ao menos chato... Que nem eu fui com o cara... Que eu falei para ele... Abandonar a odontologia... Porque tinha doido de saliva... Eu ia falar para ele... Agradece... Você já sabe o que não funciona... O dinheiro que você gastou... É o investimento no conhecimento... É o que você pagou pela faculdade do... Não faça desse jeito... Ah... Mas... O cara que eu segui... É digital influencer... Digital influencer... Ele... Ele influencia... Você a quê? A fazer chá de... De revelação... Chá de bebê... É... Sei lá... Eu que mais naqueles fazem... Hospedagem em hotéis... Em resort... Maravilhosa... De luxo... Festas... Marca de roupas... Que você deve usar... Um milhão... Dois milhões de seguidores... Aí você vai em canais legais... O Alberto... Vinte, vinte e cinco mil seguidores... Aí você entra no canal de um milhão... A mulher está ensinando você a quê? Nada... Amiga... Amigo... Fama... Dinheiro... Dinheiro... Lucro... Vender... 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 E o mínimo... Pelo máximo de preço... Então... Ter coral simples... Gente... Está relacionado... Inclusive... A sustentabilidade... Eu vou falar uma coisa que eu... Eu realmente acredito no que eu vou falar agora... O aquarismo como ele é hoje... Está com os dias contados... O apelo... Ecológico... Ambiental... Está cada dia mais... Pesando... Nessa questão... Então... Eu sigo um... 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 Eu assisto a alguns... Alguns programas às vezes... De várias... Alas diferentes... De pensamentos... Porque eu não fico só num tipo... E entre os... Os colunistas que eu assisto... Que eu leio de vez em quando... Tem um que se chama Reinaldo Azevedo... Alguns de vocês devem conhecer... E o Reinaldo tem uma escolha... Ele tem uma frase muito legal... Sabe... E ele diz assim... Escolha fazer coisas... Que se os outros fizerem... O planeta... Se beneficia... O mundo se torna melhor... Escolha fazer coisas... Que se os outros escolherem fazer... O mundo se torna uma coisa melhor... E eu tenho um vídeo... Justamente... Que toca na ferida disso... Sobre os aquários de rocha-viva... Se cada ser humano do planeta... Quisesse montar um aquário de 200 litros... Vamos tirar a rocha do mar... Todo mundo... Sete bilhões e meio de habitantes... No planeta... É isso... Como é que estaria... Os recifes de corais... Como estariam... Muita gente aqui vai dizer... E acabaria tudo... Assiste o vídeo... Se não achar... Me chama no WhatsApp... Eu vou ver se eu ponho o link aqui na descrição... Se eu lembrar... Se não... Me chama... Aquarismo marinho e... Preservação ambiental... É muito importante... Então você escolheu fazer uma coisa... Isso vai trazer prejuízo... Aos outros... E essa questão... Se envolve hoje... Com a criação de peixe em cativeiro... É possível você ter um aquário maravilhoso... Com muitos peixes... Ah... Mas todo mundo tem igual... Eu quero... Diferente... Porque eu tenho grana... Ego... Ó... E vai ter aquele vendedor... Que vai falar... Esse cara tem Ego... É pra ele que eu vou vender... Aí ele traz aquela Antia... Que ele nunca viu na vida... Que é o Sargentinho... Lá de onde ele veio... Você pega lá o Sargento... No mar onde veio esse peixe... E quase não tem peixe Sargento... Mas tem um monte dessas Antia... Mas aqui não tem... Isso aí é top... Só eu tenho... Tá vendo esse coral? Esse dedinho? Só eu tenho... Você pagou 5 mil... 20 mil... Paguei 20 mil nessa colônia... Uau... Que aquário top... Que coral top... Caro, né? Esse é o nome, não é? O primeiro nome... Onde é que eu tava aqui? Então, gente... Já me perdi aqui, né? Então o aquário tem que ser... Ele tem que ser um retrato... Uma fotografia em movimento da natureza... É isso que o aquário tem que ser... Eu vi esses dias um aquário... Que foi postado... Aquário de Instagram... Com aquele colorido... Sabe? Que você olha assim... Parecia o Pierroia... Sabe? Dançando num baile de carnaval... Com as roupas fosforescentes... Eu falei... Meu Deus... Que mar do mundo... Que planeta... Nem num filme avatar eu vi isso... Sabe? Existe isso... Tudo clean... Tudo clean... Cristal... Maravilhoso... E a galera baba... Quem tá babando... Não é aquarista... Você não é aquarista de verdade, filho... Você tem nojo de saliva... Muda de profissão... Mas... É aquela história... A gente tem uma... Eu sempre converso com o meu querido Alex Corrêa... Ele parece que... Ele tá presente em todos os vídeos... Porque eu gosto muito dos pensamentos dele... E ele falou uma coisa que eu parei outro dia... Porque pensava... Caramba... E falou... Alberto... Olha... O grande... Câncer... Ele não usou essa palavra... Mas eu tô traduzindo o que ele falou... Porque alguns termos não veio ao caso... Do aquarismo... É o LED... Foi o LED... A partir do LED que começou tudo isso... Porque com o advento do LED... Passar de 700 para 7 mil reais... Deu uma peneirada no aquarista... O aquário do João... Durante muito tempo... Com T8... A Team Blue... Aquelas rosas... Não era nem T5 ainda... Não era nem a VHO... Que é Very High Output... E HA... High Output... Eu acho que o primeiro... Me corrijam... Eu acho que o primeiro veio HO... High Output... Alto... Poder de saída... E depois veio a Very... Very... High Output... Essas lâmpadas... Elas vieram... Justamente porque a T8... Não dava o rendimento... E os aquários eram obrigados... Assim como são os LEDs hoje... Eram obrigados a serem mais baixos... Com o advento da T5... E associados à HQI... Porque a HQI... Ela representa o Sol... Para você ter uma ideia... Assim do que é... A HQI representa o Sol... E a T5 representa o céu sem nuvem... Azul... Aquela coisa... Sabe? E essa combinação... Trazia uma cor... Uma saúde... Muito semelhante ao Recife Natural... Com o advento do LED... Começou a haver a peneirada... A filtragem... E aí... Só pessoas de mais dinheiro... Podiam montar os aquários... Uma vez que... Está mais lucro... Vender os LEDs... Do que T5 e HQI... E a coisa começou a... Sabe? Sabe quando desanda o molho? Então... Virou sim... Começou a elitizar muito... É claro que o poder aquisitivo... Como um todo... As pessoas não acreditam nisso... Mas hoje... As coisas... Comparadas com muitos anos atrás... Elas se não são mais baratas... Mas elas são mais acessíveis... Pelas formas de pagamento... Pela facilidade do pagamento... Negociações... Pela própria competição... Entre as empresas... Do capitalismo... Que é característico... De um sistema capitalista como o nosso... Então tudo isso... Ajuda... Mas atrapalha... Então... No sentido do LED vir... E não oferecer... A mesma... O mesmo rendimento... Como um todo... Em... Qualidade... Quantidade... E preço... Isso... Ele falou... Que foi o que... Puxou o freio de mão... E fez o aquarismo capotar... Há muita consideração em cima disso... Isso... A gente poderia... Numa live... Eu... O Alex... E outros aquaristas... A gente podia... Conversar sobre isso... Por horas... Mas é claro que... A verdade... Eu costumo brincar... Que ela é uma coisa... Ela é... Ela não é monogâmica... A verdade... Ela tem... Várias esposas... Vários maridos... Ela permite... Que você... Fale a sua verdade... Mas... A essência... Não... A essência... Não... É... Quando você diz... Que... Sei lá... Que essa folha é branca... Com letra preta... Isso não vai mudar... Se você disser... Que a folha não é branca... Com a letra preta... Ela é... White... Com... Com letra... Com letra black... Né... Essa... É... É de fato... Não... Não é... Black and white... É branco e preto... Não... É black e white... Você chamou diferente algo? Chamou... É diferente... E se você chamar... Não... Isso aqui é vermelho com amarelo... Essa folha é vermelha com amarelo... É a verdade... São três verdades... Mas... O que ela é de fato... Ela é... Ela não deixa de ser... Então, dos três... Um está certo... Um tem uma verdade correta... Ah, então... Só existe uma verdade... Não... A verdade dele é aquela... Deixa ele ser feliz... Deixa ele ser feliz... Não... Mas ele só vai ser feliz... Se ele tiver razão... Impossível... É por isso que eu falo... Eu prefiro... Ser feliz... Do que ter razão... Que cor você disse que é... Amarelo com vermelho... Pois não é que é mesmo, cara... Ela mudou a cor... Porque você disse que era outra cor... Não mudou, né... Porque a verdade é aquela... E nada como o tempo... Por isso que eu penso, sim... Que hoje nós deveríamos priorizar... Peixes de cativeiro... Corais de mudários... Sabe... Cada vez a gente... E é uma pena... A coleta de organismos nacionais... De corais no Brasil ser proibida... Porque nós não temos essa reserva... Há uma área de sacrifício... Em Porto de Galinhas... A APA... Ela tem uma área de sacrifício... Que é aquela área onde permite... Que os turistas pisem... E aí é uma área de preservação... Onde você planta mudas... Inclusive do... Milé Procicórnia... Aquele hidrocoral brasileiro... Coral de fogo... E é muito bacana... O trabalho que eles realizam... E tudo mais... Etc... Etc... Aí eu me pergunto... Por que que... Em parceria com lojas... Tudo bonitinho... Registrado... O Estado não permite... Que corais sejam cultivados em cativeiros... Para fins comerciais... Os dez... Talvez os primeiros... Segundo... Os cinco primeiros anos disso... Haverá uma coleta controlada... Do mar... Daqueles noventa e dois... Acho que é oito por cento... Sacrifício... Daqueles noventa... Noventa e dois por cento... Pega... Ó... Dois por cento... Daqui você pode tirar... Tantas mudas... Daqui você pode tirar outra... Daqui você pode tirar outra... Controla... O Estado... Vai... Bá... 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 Em cinco anos... Nós teríamos espécies nacionais... Com toda a certeza... Com abundância de mudas... Né... Para nutrir esse mercado... Para prover esse mercado... Que é um mercado... De conservação ambiental... O aquarista verdadeiro... Ele é por natureza... O verdadeiro ambientalista... Ele é o verdadeiro ambientalista... Então... Tudo isso que a gente fala... Gente... Quando ele diz que o LED... É o fator que deu início... A essa coisa meio estranha... A gente ia em loja de aquarismo... Pessoal... Quando chegava um aquarista... Mais experiente... Começava a falar... A gente calava a boca... Porque... Que esse cara tem para ensinar... Hoje... Nos Estados Unidos... Tem gente que não sabe... Quem é Júlio Esprud... Aquarista com aquários... Tops... Não sabe... E o pior... Tem aquarista lá... De 10... 15... 20 anos... Que fala mal... Do Júlio Esprud... Jake Adams... Tem gente falando... Que Jake Adams... Não era um aquarista... Não era isso tudo... Como aquarista... Você sabe por quê... Né? Você sabe por quê... Né? Não sabe... Né? Por que que fala... Que Jake Adams... Não é o verdadeiro... Porque ele falava a verdade... Ele foi um dos poucos aquaristas... Que disse... Ao vivo e a cor... Que o HQ era melhor que leve... Dos pouquíssimos... Mas... Não... E entre outras coisas... Não é só isso não... Tem um monte de coisa... Você segue aí... Né? Como a gente... Sempre diz... Né? Que Deus... Por tempo... Tomando conta dos... Aquários maravilhosos... Lá do... Papai do Céu... Olha... É... Tem gente que escolhe o aquário... Porque ele é caro... Não porque ele é aquarista... Não porque o aquário é bom... Não porque é bonito... Não porque... É porque o aquário é caro... Quanto é? O mais caro que eu posso pagar... Eu vou ter... Porque eu vou impressionar... Fulano... Vamos resumir? Vamos... Não dá para resumir... Isso aqui é assunto que eu ficaria... Horas e 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 horas... Gente, olha... É assim... É assunto para muito assunto... Para muita polêmica... Muitas pessoas vão ouvir... Vão falar um monte... Vão dizer um monte... Eu acredito que eu vou me dar o luxo, inclusive... De nem responder... Dependendo do comentário... Mas... Para quem tem um pouquinho... Um pouquinho de experiência na vida... No mundo do aquarismo... Não que eu seja o dono... Na verdade... Como eu falei agora há pouco... No show... Estou longe disso... Não que a minha metodologia seja a melhor do mundo... E a mais barata... Não... Estou longe disso... Estou para dizer que... A forma como o Alex defende o aquarismo, inclusive... A forma como eu converso com ele... Algumas coisas que eu faço... Que ele não faz mesmo... Sairia até mais em conta... Mais barato... A montagem e manutenção... Na técnica dele... Quando eu falei para ele... Ele falou... Monta... Ele falou... Não... Porque eu não tenho uma metodologia como você... Não... Eu tenho... Aquela coisa... Ele não gosta... Aliás... Eu conversando com um grupo outro dia... O cara falou... Alberto... Eu não gosto disso de metodologia... De sistema... Porque eu acho que... Você tem que pegar o melhor de cada mundo... Isso aí... Intersecção... Aquela coisa... É comum aos dois grupos... E eu... Acredito que isso está certo... Mas aquele que está começando agora... Sair peneirando nisso tudo... Aquele monte de coisa... Do monte de grupo... E até lá... O que vai acontecendo... Vai matando o bicho... Que é o caso desse cliente aí... Por exemplo... Por isso que eu tenho o meu canal... Por isso que ele está aqui... Por isso que eu não tiro... Doar certos vídeos... Por isso que eu insisto... Né... Por isso que... Entre aspas... Eu sofro... Com algumas coisas que a gente expõe... Colocam palavras na minha boca... Como colocam palavras na boca... Dos aquaristas raiz... E a gente está toda hora... Vendo e ouvindo... Casos a respeito disso... Mas o importante... Gente... O mais importante nisso tudo... É que... Ouvindo... Você... Vai passar na peneira... Tudo que eu falei... Você vai... Ponderar... Vai analisar... E vai dizer... Alberto... É... Nesse ponto é branco com preto... Ou você vai dizer... Não, não, Alberto... Eu acho... Que é white com black... E vai ter... Óbvio... Aquele que vai dizer... Isso é vermelho com amarelo... Rapaz... Não sabe nada... Você é velho... Trapassado... Sérgio Gomes... Tem que é mesmo? Sérgio Pataleão... Nunca ouviu falar... Tem gente que entra aqui... Eu pergunto... Você sabe o que é João Basso? Quanto tempo você tem um aquário? Há dois anos... Você não assistiu os vídeos do João Basso? Não... Quem que é? Difícil, né? Eu acho isso, inclusive... Uma falta de respeito... Respeito... Eu acho... Porque... Sei lá... Eu sou das antigas, né? Eu cheguei na cara do... Do aluno e falei... Muda de profissão... Desisto da odontologia... Hoje eu acho que se eu faço isso... Eu sou processado... Provavelmente... Sei lá... Ou não... É... É difícil... É difícil... Curso básico de aquarismo... Sete horas e meia... Para você não ficar patinando... E ingressar no mundo do aquarista... De verdade... Tá? Além disso... Grupo VIP... Grupo Aquaristas... Aquashow... Muito legal... Muito bacana... E... Disponibilidade aí... Com 50% de desconto... Para o curso básico... Esqueci de falar... Livro... Aquários Marinhos de Recifes... De Corais... Montagem e Manutenção... Adição de Colecionador... 100% de aceitabilidade... Suplementos... AQ... Acaxoa... Cálcio... Banfam... Inésio... Iodeto de Potássio... Carvão ativado... Sem fosfato... Excelente... Custo-benefício... Para o seu aquário... Nutrir... Com prudência... Responsabilidade... Luminárias... Luminárias... AQ... Acaxoa... Aquela luminária... Híbrida... Você está querendo... Com LED... HQI... Ou um belo de um... Trabalho... Feito... Por encomenda... Um projeto personalizado... Falar comigo... DDD 119-8648-8382... Ok? Então vamos lá... Dia 17 do 11... Domingo... E dia 23 do 11... Sábado... No domingo... Recife... Entre em contato... Com o Douglas... 8-1... DDD 8-1... 9-7-4-1... 8-9-7-2... E... No... Em Maceió... Com o Jonathan... Da Peixes Marinho MZ... O Douglas é da Aquafish... Ok? A-Q... A-Q... A-C... Aquafish... É... Peixes Marinho MCZ... Jonathan... DDD 8-2... 9-6-1-3-11-32... Vai estar na descrição do livro... Vem aí, pai... Vai estar na descrição do vídeo... Aqui embaixo... Fechou... Fechou... Vem cá, Ted... Vem cá, Ray... Muito obrigado, meu Deus... Muito obrigado aos meus antepassados... Obrigado, papai, mamãe... Aos meus seguidores... A minha família, a minha esposa... Obrigado... A você... Eu vou... Mas eu volto... Tchau! Tchau!